Olá amigos, meu nome é Luiz, esse é o canal Tudo Sobre Tudo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o coquetel espanhola com abacaxi. Sabe a vinheta! Então pessoal, para fazer a espanhola com abacaxi nós vamos precisar de 200ml de vinho. Eu vou usar o seco, mas vocês podem usar o da preferência de vocês, o tinto, o suave, qualquer um que vocês já tenham em casa. Vou utilizar uma rodela de abacaxi, 50ml de leite condensado e umas 5 pedrinhas de gelo. A minha pedrinha é pequena, se a de vocês forem maior pode usar só 4. Então, a rodela do abacaxi, vamos cortar aproximadamente 1 dedo, vou cortar ele em 4. Vocês podem fazer também com suco concentrado, quem não gosta do pedacinho do abacaxi, embora nós vamos bater no liquidificador, mas vocês podem fazer também com suco concentrado do abacaxi. Olha, 50ml do nosso leite condensado, esse medidor tem exatamente 50ml e vamos utilizar 200ml. Como o medidor tem 50ml, eu vou colocar 4 medidas do nosso medidor, que vai dar exatamente 200ml. E o nosso cubinho de gelo. Tá? Agora é só bater. Bate bastante, tá gente, pra triturar o abacaxi. Olha, nossa, corta, corta, corta. Então, tá pronto. Vocês vão bater até parar de escutar o barulhinho do gelo, tá? Pro abacaxi ficar bem triturado. Essa medida é pra aproximadamente 300ml, tá? Se vocês quiserem dobrar, é só dobrar a receita. Está pronto o nosso coquetel espanhola com abacaxi. Então, pessoal, está pronto o nosso coquetel espanhola com abacaxi. Como vocês podem ver, ele tem uma espessura, ele é bem cremoso, ele fica bem cremoso. Eu coloquei uma metadezinha assim, uma pontinha de abacaxi, pra ficar apresentável o nosso drink. Vocês podem dobrar a receita, colocar mais leite condensado, se vocês quiserem, ou menos. Então, fica a escolha de vocês, tá? Como eu disse anteriormente, vocês podem utilizar o suco concentrado do abacaxi. Mas aí, bota uma menor quantidade, senão ele fica muito aguado. Não vai ter essa consistência cremosa que vocês estão vendo aqui. O ideal é colocar o vinho na geladeira, pra gelar, ficar bem geladinho antes. Porque essa é uma bebida pra servir bem gelada, tá? Vamos experimentar. Hum, fica maravilhoso. Bem cremosinho, do jeito que a gente gosta. Vou pedir a vocês pra nos ajudar no Instagram, no Facebook. Quem gostou desse vídeo, deixe seu comentário, dê seu like, dá uma curtida, se inscreva na nossa página. E deixe seus comentários. Quem fez e gostou, comente aqui pra gente trocar a nossa experiência. Quem quiser, quem tiver sugestões de drinks, que queiram saber como faz. Deixe aqui no comentário também, que a gente vai buscar e traz pra vocês, tá? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!